Esmeralda Riches nasceu em 23 de agosto de 2006 no município de Iggy, República Dominicana. Morava com sua família, seus pais Isabel e Elígio, e sua irmã mais velha, Yurimar, na comunidade de Vista Alegre. Esmeralda era conhecida por todos como uma jovem alegre, bondosa e empática, querida por seus vizinhos. Essas qualidades também se estendiam ao ambiente escolar. Seus colegas do Instituto Agropecuário de Iggy, onde ela cursava o quinto ano do ensino médio com especialização em turismo, diziam que ela sempre se preocupava com o bem-estar dos outros antes do seu próprio. Ela se destacava como uma aluna exemplar, pois estava determinada a construir um futuro profissional que a levasse longe. Seu sonho era entrar no mundo da moda, e por esse motivo, ela era muito ativa nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde demonstrava através de vídeo seu talento para as câmeras e o bom humor que a caracterizava. Graças à sua personalidade e maneira de se comunicar, e também à popularidade que ganhou por meio de seus vídeos, Esmeralda estava cercada de muitos amigos. A maioria deles eram adolescentes da sua idade que se aproximavam dela para criar laços de amizade. Até mesmo seus professores da escola demonstravam preferência por ela, em particular um professor que havia chegado recentemente ao corpo docente da instituição. Ele ficou encantado com o carisma dela. Era John Kelly Martinez, um homem de 35 anos que havia começado a dar aulas de matemática quando surgiu uma vaga disponível após a aprovação em concurso público para professores. John Kelly foi colocado à prova na escola onde Esmeralda estudava. Sua esposa também era professora na mesma escola, e um dos filhos era estudante. John Kelly rapidamente demonstrou seu compromisso com o ensino e o desejo de conseguir um cargo fixo na escola. Por esse motivo, quando o período de prova terminou, ele foi nomeado como professor, mas dessa vez de educação física. Os jovens estudantes ficaram fascinados com sua maneira de dar aulas. Ele era um professor relaxado que os envolvia e, às vezes, parecia mais um amigo do que uma autoridade docente. Ele conversava com os alunos, mesmo em horários livres das aulas. Mas logo o homem começou a demonstrar certo favoritismo por uma das alunas, Esmeralda Riches. Longe de disfarçar sua preferência, John Kelly começou a frequentar a jovem e suas amigas fora da instituição. Nos fins de semana, ele costumava convidá-las para passear. Por sua vez, Esmeralda cresceu em um ambiente familiar bastante rígido e conservador, o que não era estranho no país que ainda mantém os valores da religião. A jovem precisava pedir permissão para sair de casa e retornar no horário determinado por seus pais. Embora fosse estranho que um professor se relacionasse com estudantes que tinham a metade da sua idade, ninguém suspeitou de nada estranho, pois ele sempre se mostrou respeitoso e atencioso, parecendo mais uma figura paternal para elas. Por essa razão, quando Esmeralda pediu autorização à sua mãe para ir com suas amigas e o professor a um desses passeios, Isabel permitiu. No entanto, ela não imaginava que perderia sua querida filha em poucas horas. No domingo, 12 de fevereiro de 2023, Esmeralda recebeu uma ligação de seu professor e amigo, John Kelly Martinez, convidando-a e mais três amigas para um passeio na feira de jogos mecânicos que havia na cidade. A jovem pediu a Isabel que a deixasse ir, mas a mulher ficou indecisa, pois no dia seguinte ela tinha aula e já estava tarde para andar fora de casa. Ao não aceitar a resposta negativa da mãe, Esmeralda insistiu várias vezes. Finalmente, sua mãe permitiu que ela participasse da saída, mas antes ligou para John Kelly. Ela pediu que ele cuidasse de sua filha e das outras meninas, e que as levasse de volta para casa cedo para sua tranquilidade. O homem se comprometeu a cumprir seu pedido. Por volta das 19h30, John Kelly, seu primo Rubiel Morilo Martinez e algumas adolescentes chegaram à porta da casa em busca de Esmeralda em um carro preto da marca Honda. A jovem entrou no veículo e eles foram em direção à feira, ou pelo menos assim pensavam até descobrirem que estavam viajando em outra direção. Quando percorreram apenas alguns metros, os homens confessaram que na verdade iriam levá-las para as praias de mação, localizadas a cerca de 30 quilômetros de distância a leste do ponto de partida. As jovens se mostraram entusiasmadas com um novo destino, pois prometia ser uma aventura muito mais divertida que a feira de jogos, e aceitaram continuar a viagem. Na metade do caminho, os homens pararam o veículo em uma loja para comprar cervejas. Após alguns minutos, eles retornaram e continuaram a viagem, mas antes, John Kelly ordenou a seu primo Rubiel que passasse para o banco de trás com as outras meninas, para que Esmeralda pudesse ocupar o assento ao lado dele. Assim que a adolescente ficou perto, ele ofereceu uma bebida enquanto avançavam no trajeto. Ao chegarem ao local de destino, Rubiel e as meninas desceram do carro, mas Esmeralda e John Kelly permaneceram dentro por 30 ou 40 minutos. Justamente quando as amigas perceberam que estavam demorando demais e questionaram o motivo, John Kelly se aproximou do grupo para dizer que já era hora de voltar. No caminho de volta, as amigas de Esmeralda perceberam que ela não estava bem. Em seu rosto e na sua maneira de agir, dava para ver que algo estava errado. Elas pediram então aos adultos que parassem em um posto de gasolina para que Esmeralda pudesse ir ao banheiro. Nesse instante, elas descobriram que a jovem estava sangrando por suas partes íntimas. Esmeralda garantiu que estava bem, que era apenas sua menstruação. No entanto, para as amigas, parecia algo muito mais grave. A jovem estava perdendo muito sangue, algo que não era normal, mas Esmeralda insistiu que estava bem e que não havia motivos para se preocupar, que o melhor era continuar a viagem de volta. À medida que transitavam pela estrada, o estado de Esmeralda piorava e a perda de sangue aumentava, manchando completamente suas roupas. Foi então que elas decidiram parar mais uma vez, dessa vez em uma farmácia para comprar absorventes, medicamentos e água. Em desespero, elas a levaram até uma clínica para que um médico a examinasse, mas Esmeralda se recusou a entrar, insistindo que estava bem. Minutos antes das 23 horas, Elígio, o pai de Esmeralda, ligou furioso para ela, questionando por que ela ainda não havia chegado em casa. A jovem garantiu que estava a caminho e que em poucos minutos estaria lá. Quando o carro preto parou em frente à casa da jovem, Elígio estava esperando na rua. Esmeralda e uma amiga que ia dormir em sua casa entraram na casa. O homem e sua esposa, Isabel, estavam com raiva porque a jovem havia quebrado o horário combinado, mas piorou quando Esmeralda confessou que na verdade eles haviam ido para a praia de mação. Apesar de estarem decepcionados com a atitude da filha, eles não conseguiam deixar de notar que ela estava pálida. A preocupação os fez esquecer da raiva, mas a desespero era tanta que eles faziam uma pergunta atrás da outra, enquanto Esmeralda mal tinha forças para responder. A jovem pediu que a deixasse em paz, que queria descansar. Quando ela se levantou da cama para ir ao banheiro, todos notaram a mancha de sangue que havia deixado nos lençóis. A jovem insistia que estava bem, que só se sentia um pouco mal porque estava menstruada. Os pais insistiram em levá-la a um médico, perguntando se ela havia consumido algum tipo de substância ou algo que pudesse ter causado mal-estar. Então, a amiga respondeu que ela só havia tomado uma cerveja. Finalmente, a amiga decidiu voltar para casa. Após presenciar a raiva dos pais de Esmeralda, Isabel deu um calmante para sua filha antes de ir dormir e a deixou descansar. Mas na manhã seguinte, o mundo da família Riches desabou. Às seis horas e trinta da manhã, Isabel foi ao quarto de Esmeralda para acordá-la, pois era hora de ir para a escola. Ela bateu na porta várias vezes, mas não obteve resposta. Alarmada, ela chamou Elígio para abrir a porta, pois sentia que algo estava errado. Quando conseguiram entrar no quarto, encontraram a cama vazia e repleta de sangue. Então, eles foram ao banheiro e lá estava Esmeralda, caída no chão de bruços, sem vida. O charco de sangue ao redor dela evidenciava que não era um simples episódio feminino, mas que algo mais grave havia causado uma hemorragia massiva que desencadeou a morte da jovem. Apesar do choque, Isabel e Elígio avisaram às autoridades policiais sobre o que havia acontecido com sua filha. Foi assim em que teve início a investigação para determinar a verdadeira causa da morte precoce e terrível da adolescente de 16 anos. Ao tomarem conhecimento da quantidade de sangue que Esmeralda havia perdido durante suas últimas horas de vida, os pais sugeriram a teoria de que possivelmente ela estava grávida e alguém havia feito um aborto clandestino. Por sua vez, os investigadores começaram por reconstruir o último dia de vida da jovem, colhendo o depoimento da amiga que havia voltado com ela para casa. Além de realizar o exame correspondente no corpo de Esmeralda, eles também apreenderam, com autorização dos pais, os telefones celulares das amigas que haviam compartilhado a saída para a praia, para serem examinados. Nesses telefones, foi encontrado um desgarrador áudio de Esmeralda enviado para uma amiga durante a madrugada, implorando por ajuda, pois estava se desangrando. Mas sua amiga não respondeu e nem avisou um adulto. Em seguida, as meninas que estavam com Esmeralda durante suas últimas horas de vida foram chamadas para prestar depoimento na Câmara Gesell. Uma delas afirmou que elas foram levadas enganadas para a praia, pois só souberam no caminho que não iriam para a feira. Ela também confirmou a parada que fizeram antes de chegar ao destino, onde John Kelly e seu primo não apenas compraram cervejas, mas também algumas pílulas que o professor colocou na bebida que ofereceu à Esmeralda. A menor relatou que no trajeto de volta, sua amiga estava perdendo tanto sangue que elas tiveram que parar para comprar roupas para ela, pois as que ela usava estavam completamente manchadas. Sobre isso, ela acrescentou que se desfizeram das roupas anteriores, jogando-as pela janela do carro enquanto transitavam pela estrada. Por outro lado, ela informou que, em desespero, John Kelly balbuciava que eles iriam prendê-lo pelo que estava acontecendo. Quando os investigadores obtiveram esse depoimento, a teoria dos pais de Esmeralda parecia ser a correta, já que as pílulas que o professor havia colocado na bebida poderiam ser comprimidos que lhe causaram uma hemorragia grave. No entanto, quando chegaram os resultados do primeiro exame preliminar realizado no corpo da jovem, descobriu-se que a causa da hemorragia, na verdade, foi outra. Segundo essa prova, a jovem havia sido vítima de uma relação íntima forçada que lhe causou lacerações e contusões em suas partes íntimas, resultando em uma hemorragia aguda, culminando em um choque hipovolêmico. Em outras palavras, devido à grande perda de fluidos, seus órgãos pararam de funcionar, mas ela também apresentava golpes em outras áreas do corpo, como a cabeça e os olhos. Com essa informação, já não se podia falar de um falecimento prematuro, mas sim de um assassinato. Foi assim que se realizou uma busca na casa do principal suspeito, onde foram apreendidos a calça, o par de tênis e a camiseta que ele havia vestido no dia 12 de fevereiro. Mas então os investigadores descobriram que o carro preto da marca Honda, no qual os dois adultos e as três adolescentes se deslocaram, já não se encontrava no domicílio do suspeito. Ele havia sido vendido rapidamente antes do falecimento da jovem, evidenciando que tanto John Kelly quanto sua esposa estavam tentando esconder provas determinantes e incriminatórias do caso. Motivo pelo qual foram detidos preventivamente. Paralelamente, o curso da investigação continuou para determinar uma hipótese sólida, enquanto os pais de Esmeralda continuaram a sustentar que sua filha havia sido obrigada a se submeter a um procedimento de interrupção da gravidez, colocando em dúvida as provas obtidas pelas autoridades e exigindo uma nova autópsia. Mas à medida que mais e mais indícios foram coletados, essa teoria perdeu força, pois pouco tempo depois, os investigadores encontraram novas provas ao lado da estrada, na direção de Mação e Iggy. Lá, foi recolhido o invólucro de uma pílula para prevenir gravidez após relações sexuais sem proteção, uma toalha vermelha e amarela, uma calça feminina marrom e uma blusa azul. Isso confirmava o depoimento da amiga de Esmeralda e os resultados preliminares da autópsia que asseguravam que ela havia sido vítima de abuso, devido às lacerações e contusões em suas partes íntimas. Devido às polêmicas que começaram a surgir pelas contradições entre as partes interessadas, ou seja, a família de Esmeralda Riches e o Ministério Público, foi determinado que a informação que fosse descoberta não seria divulgada. No entanto, essa medida não conseguiu impedir que a população e a mídia elaborassem suas próprias teorias sobre o caso. Nos meses que se seguiram, as polêmicas que se desencadearam em decorrência do trágico fim de Esmeralda Riches trouxeram consigo especulações gravíssimas e acusações, inclusive contra os pais da jovem. Meios de comunicação, principalmente independentes, levaram adiante suas próprias investigações, centradas não apenas no professor acusado, mas também nos pais da menina assassinada. Foi assim que começou a circular a hipótese de que John Kelly Martinez poderia não ser o abusador que causou as lesões em Esmeralda, mas sim seu traficante. A informação coletada para determinar essa teoria surgiu a partir de depoimentos locais da área de mação, que asseguravam que ali, garotas jovens são levadas por homens para oferecer seus serviços a turistas ou a personalidades importantes e poderosas. Embora essa teoria levantada pela mídia não diminuísse a responsabilidade do professor, ela colocou em dúvida a inocência dos pais, pois, segundo informações, Esmeralda e suas amigas eram levadas com frequência ao local. Dessa forma, a mídia desmentiu o desconhecimento que os pais tinham sobre o relacionamento de sua filha com John Kelly Martinez, além do vínculo como professor e aluna. Era evidente que o homem a buscava em sua casa com bastante frequência. No entanto, é o Ministério Público que deve realizar a investigação correspondente que determine a cronologia dos fatos e a responsabilidade do ou dos criminosos envolvidos. Cumprindo essa tarefa, o Ministério Público deteve preventivamente John Kelly como principal suspeito pela morte de Esmeralda, enquanto as investigações continuam. Por outro lado, o primo que também estava presente no dia 12 de fevereiro de 2023, acusado de cumplicidade, foi libertado com a condição de se apresentar diariamente às autoridades para demonstrar sua disposição de colaborar. Quem também passou um breve tempo atrás das grades foi a esposa do professor, Jaisei Berenice Espinal, e Frank Elígio Paníagua, por terem realizado a transação de compra e venda do veículo Honda Preto quando sabiam que ele fazia parte da investigação do crime. No entanto, eles foram libertados por falta de provas contra eles. Atualmente, John Kelly Martinez é o único detido, à espera de avanços na investigação que determinem sua responsabilidade e sua sentença pelo assassinato de Esmeralda. O professor foi suspenso das atividades acadêmicas sem receber salário por seis meses. Se durante esse período for comprovada sua inocência, seu cargo será restituído e ele receberá o pagamento desses salários que, por enquanto, lhes são negados. A família Riches continua lutando para descobrir a verdade e exige que se faça justiça em nome de Esmeralda. Evidentemente, há muitos pontos obscuros nesse caso e são múltiplas as teorias que giram em torno desse acontecimento. Por enquanto, só resta esperar que a justiça haja de maneira apropriada.